Hoje nós vamos falar sobre troca de gênero musical em um DJ set. E aí, você tá tocando só uma coisa ou tem feito umas misturas da hora aí? Vem com o Pro. É muito comum você, no meio de uma apresentação, querer fazer algumas trocas de gênero. Às vezes, pra criar um impacto diferente na pista, ou pra criar um clima diferente na pista, ou então, fazer um live mashup pra fazer uma transição bacana, pra impressionar as pessoas que estão na pista de dança, a grande sacada desse vídeo é você aprender que, pra conseguir realizar transições de gênero, a grande sacada, principalmente se vai ter mudança de BPM, é você aprender a entender as possibilidades que as músicas te oferecem. Como assim, professor? É isso que eu busco nos meus alunos, dele entender a métrica das músicas e saber realmente o que tem na música ali, olhando pro gráfico e conhecendo um pouco ela. Dessa forma, você vai conseguir fazer transições bem interessantes, seja transições de gênero, seja transição de BPM. Então, a primeira dica que eu vou dar é, pra fazer esse tipo de transição maluca, nesse caso aqui, eu tenho uma música de lounge nesse deck, e no outro deck eu tenho uma música de melodic. Melodic House Techno. Qual que é a ideia? Imagina que eu tô tocando numa balada, e eu quero criar um clima diferente. Eu quero que a galera pare um pouco, entre numa vibe diferente, então eu vou estar numa música que é 124 BPM, e vou migrar pra uma que é 98. E a grande sacada é você entender o que a música permite. Ah, e se você quer saber mais sobre isso, vai ter um evento agora, do dia 21 ao 23 de setembro, chamado Start Over DJ. O link tá na descrição do vídeo. São aulas online gratuitas, então não perde tempo, se inscreve no link lá, que é um evento incrível, que o JBoo tá proporcionando pra vocês aí, com muito conteúdo bacana. Vão ser algumas lives online, ao vivo, e algumas coisas gravadas também. Então não perde tempo, vai lá e se inscreve, porque vai ter um pouco sobre isso lá também. Vamos então conhecer a música de lounge, que eu quero usar pra criar um clima no meio da minha apresentação. Então perceba que essa música é perfeita pra isso, porque ela começa sem elemento rítmico. Eu poderia achar o break de uma música que não tem elemento rítmico, e usar o mesmo conceito. Então a grande sacada pra esse tipo de transição, é você encontrar momentos na música que de preferência não tem elemento rítmico, pra fazer a passagem naquela hora. Então perceba como ela começa. Eu tenho um hot kill aqui, bem na hora que começa o elemento rítmico. Então olha só, eu sei, olhando pra música, que no hot kill F ali vai entrar o elemento rítmico. Então eu tenho que fazer o corte da música anterior até aquele ponto. Então vamos ao exemplo, vai estar tocando então essa música. se liga na ideia. Deixa eu dar uma adiantadinha nela aqui. Só olhando pro gráfico dela, eu já sei que vai ter uma hora que vai parar tudo aqui. E é ali que eu vou dar o play pra criar o climão na pista. Se liga. Como eu sei que o tempo que essa música fica quase sem elemento rítmico é pequeno, eu vou usar um loop naquele trecho pra segurar a música naquele ponto. Lembrando que eu não posso deixar o elemento rítmico dessa entrar com o elemento rítmico dessa, porque o BPM tá totalmente diferente. Tá chegando o momento, ó. Agora eu posso fechar um loop aqui porque eu sei que não tem elemento rítmico, ó. E aí eu vou deixar criar o climão na pista. Imagina que agora uma dançarina vai fazer uma performance lá, sei lá, uma performance muito louca, porque é uma música de lounge bem de boinha hipnótica. Então, só que eu vou querer voltar pra essa música. Então vamos ver como que eu vou voltar. Eu vou esperar essa música de lounge cair no break dela de novo pra fazer o retorno pra soltar esse nosso loop, ó. Eu nem cheguei a tirar ela aqui porque eu fechei um loop num momento que tava só com uma ambiência. E aí agora a dançarina tá lá, as luzes apagaram, começou uma encenação muito louca lá na pista. Vou deixar ela rolar um pouquinho até o break dela, porque eu sei que no break vai ter um momento legal pra fazer um loop nela e então voltar pra outra música. pra fazer a saída, ó, eu vou jogando um reverb nela e vou fechar um loop bem curtinho, ó, em algum momento, ó. Perfeito, ó. Agora eu vou soltar o loop da outra. Tcharam! Então, a grande sacada pra esse tipo de técnica é, em primeiro lugar, você entender bem o que os elementos da música te proporcionam e te permitem, certo? E é aquilo que eu disse no início, é isso que eu busco nos meus alunos, que eles entendam a ferramenta e que eles aprendam a ouvir as músicas e visualizar o que elas permitem, né? Então eu vou mostrar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar uma outra música que tem um break que eu sei que vai dar certo pra fazer esse encaixe, ó. Então essa música aqui, ela também tem um momento, ó. Se liga. Mudei agora, ó. Só que agora essa música eu vou cortando ela rapidinho antes do elemento rítmico entrar nessa. Sacou então que a ideia é você aprender a entender o que que a música tem e o que que ela permite, né? Naqueles momentos que tem deixas. O que que é uma deixa numa banda? Tá todo mundo tocando. Agora a galera fala, vamos abrir uma deixa pro guitarrista. Todo mundo para de tocar lá, o batera faz uma virada, tudo dum 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 dum. E aí todo mundo da banda para e o guitarrista vai lá e faz o solo dele. É assim que você pode fazer essas transições de gênero, certo? Você encontrar essas deixas nas músicas. Tem gêneros musicais que quase que todo momento tem deixa. Pega Big Room, pega Trap, né? As músicas de Trap, elas geralmente já começam com parecendo breaks, né? Ou começa com dum dum dum. Então são músicas que você consegue, né? Usar para criar essas transições de um jeito mais legal. Então, ó, se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixa de participar da Start Over DJ, um evento online gratuito que vai acontecer do dia 21 ao 23 de setembro no meu canal do YouTube. Mas você precisa se inscrever para estar por dentro e ser avisado das lives. Então, ó, não perca. Start Over DJ vai ser incrível e é imperdível. E se você tiver interesse também em conhecer sobre o meu curso DJ Avançado, na descrição do vídeo tem também mais informações. É um curso que tem mais de 20 horas de aula, fala sobre os equipamentos, todos os botões, menus, configurações. É muito conteúdo legal para você que realmente se importa e quer encontrar o seu lugar ao sol. Então, por hoje é só. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri